A cruz que eu carrego é Cristo crucificado Quem morreu sofreu por nós este mundo agraciado Portanto estou aqui para cumprir minha missão Tome sua cruz, siga-me em frente sem temer Assim eu sei que vou vencer toda tristeza e aflição Com a força deste homem padeceu, ressuscitou por amor Só amor e mais nada Por amor, só por amor E mais nada, vivo Ele está Ao lado do pai, ninguém vai a ele Senão por Ele, por amor Só amor, só amor e mais nada Por amor, só por amor E mais nada, vivo Ele está Ao lado do pai, ninguém vai a ele Senão por Ele A cruz que eu carrego é Cristo crucificado Que morreu sofreu por nós este mundo agraciado Portanto estou aqui para cumprir Minha missão, minha missão Minha missão, tome sua cruz E mais nada, só por amor, só por amor E mais nada, vivo Ele está Por amor, só por amor, só por amor E mais nada, vivo Ele está E mais nada, vivo Ele está Ao lado do pai, ninguém vai a ele Senão por Ele E mais nada, vivo Ele está